Olá, gente linda! E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre que tipo de suplementação você pode tomar para melhorar a sua pele, para melhorar a acne. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás contando sobre um suplemento que eu montei para o meu irmão. Ele teve essa diferença aqui de pele, essa aqui era a pele dele antes e essa foi a pele dele depois. Eu vou mostrar agora uma foto de como está a pele dele agora para vocês verem. A diferença foi absurda e cada vez a gente ia vendo essa melhora. O que acontece? Existem três suplementos que a gente utiliza muito quando a gente está falando de acne e de cravos e espinhas. O primeiro deles é o zinco. Ele ajuda bastante tanto com a cicatrização, então quando já tem uma acne para cicatrizar, quanto realmente para esse controle de oleosidade da pele. Tanto que muitos cremes anti-acne eles acabam tendo zinco, óxido de zinco, enfim, na composição. A segunda é a vitamina C. Por ser antioxidante também, tanto aplicar no rosto a vitamina C quanto tomar seria interessante para essa pele. Tanto pela questão de antioxidante, anti-inflamatório, enfim, e ela ajuda nesse processo também. E o terceiro, e na minha opinião é o mais importante de todos, é a vitamina A. Quando a gente está falando de vitamina A, tem vários nomes que levam a ela, mas ela tem o principal tipo retinóico. Então, tudo que tem a ver com peeling retinóico, retinol e tal, são derivados de vitamina A. E o famoso, aquele remédio de nome bem conhecido, tal do Roacotan, ele é de um derivado, a base dele também viria de uma vitamina A. Não significa que você tomar um suplemento de vitamina A vai ter o mesmo efeito do Roacotan, tá gente? Não é assim. Mas ele... a suplementação de vitamina A, ela tende a ajudar bastante realmente nesse processo de controle da acne e de controle da oleosidade dessa pele. Então, a gente utiliza uma suplementação com uma dose, né, um pouquinho maior ali, que a gente passaria para uma pessoa que está com uma hipovitaminose, por exemplo. E tende muito a ajudar o controle. É claro que essa suplementação precisa ter acompanhamento médico e ou nutricional, para a gente conseguir ter esse controle sem ter uma hipervitaminose. Porque as vitaminas A, D, E e K, elas fazem estoque no corpo. Então, quando você toma uma dose muito alta, você pode ter problemas, sim. Principalmente toxicidade no fígado. Quem tomou ou tomou o Roacotan não escuta essa questão, que tem que fazer exames com frequência antes, depois do tratamento, para ter esse controle? Porque ele altera a questão hepática, sim. Então, tem que tomar com cautela e com acompanhamento, tá? Mas, eu acredito que é uma alternativa para as pessoas que não querem tomar o Roacotan e querem fazer esse tratamento. Talvez não tenham uma acne tão severa ou não querem partir para um medicamento tão forte como ele é. A gente pode, sim, iniciar com essa suplementação mesmo. Tanto esses três ativos que eu falei para vocês, a gente utiliza tanto de forma interna, né? Então, por prescrição nutricional, por exemplo. Quanto os dermatologistas e esteticistas utilizam de forma externa também com aplicação. Inclusive, até eu fiz um vídeo aqui sobre um peeling que eu fiz. E um dos produtos que estava era o peeling de retinol. Eu vou deixar um card aqui, ele é bem interessante. Mas, seria isso. São os três principais quando a gente está falando aí de controle de acne, de cravas e de espinhas. E se quiserem mais vídeos assim, falando sobre nutrição e sobre pele, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês um super beijo e até mais. Tchau! Tchau!